Boa tarde a todos. Em mais alguns minutos, a presidenta Dilma Rousseff vai deixar o Palácio da Alvorada rumo ao Palácio do Planalto, onde vai conversar com jornalistas no Salão Leste do Palácio do Planalto para falar sobre a morte do político e candidato à presidência da República, que morreu nesta manhã Eduardo Campos. A aeronave em que viajava Eduardo Campos, mais assessores da campanha dele, caiu nesta manhã no estado de São Paulo. Há poucos minutos, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República emitiu uma nota sobre o falecimento. Nesta nota, a presidenta Dilma Rousseff diz que decretou o luto oficial de três dias no país em homenagem a Eduardo Campos e também determinou a suspensão das atividades da campanha dela como candidata. De Brasília, Daniela Almeida.